Mariana Santos em Malhação, foto, divulgação, a atriz Mariana Santos, após sucesso em Pega Pega, retornará em breve. Para as telinhas da emissora carioca, dessa vez, ela estará em Malhação, toda forma de amar. Na trama time da Rede Globo, Mariana interpretará Carla, mãe de dois jovens. Casada há cinco anos e sem filhos, Mariana revelou-se inspirar em sua mãe para o papel. Após internação às pressas, empresária de Cláudia Rodrigues se manifesta pela primeira vez e divulga estado. De saúde da atriz, Carla é super protetora e eu vejo muito da minha mãe nela. É muito incrível essa experiência. Não ter filhos e de repente já ser mãe de jovens. Loucura o que essa profissão me permite, todas as vezes que penso em ser mãe, não me vejo grávida. Sempre imagino ser mãe por adoção. Sei que um processo longo, mas se meu filho estiver por aí, eu vou encontrá-lo. Globo antecipa gravações de A Dona do Pedaço e divulga bastidores inéditos da atração. Confira a novela e estreará no próximo dia 16 de abril e mostrará uma Mariana bem mais magra após a Global perder 6 quilos. Parece que foi mais, né? Eu mesma me assusto porque me vejo magra no espelho. Só perdi 6 e não foi para essa personagem. Foi saúde mesmo porque estava com todas as taxas altíssimas. Passei a comer melhor e fazer exercícios. Mudei meu estilo de vida, vaza convite de festa privada de Anitta e cantora faz proibição absurda a convidados após 6 anos na bancada do amor. Juro que não sei de nada, ninguém me falou, mas eu torço para que não tenha acabado. Precisamos de programas como Amor. Não tem um dia sequer que uma pessoa não me pergunte sobre a volta do programa. É impressionante. Quero mais sobre Malhação Parte do elenco de Malhação, toda forma de amar, foto, divulgação, Globo. A Globo está prestes a estrear em sua programação uma nova temporada da série Teen Malhação, que agora ganhou o subtítulo Toda Forma de Amar. Destacando vários tipos de amor, não apenas o romântico, o folhetim também terá suspense. Isso segundo informa o jornalista Flávio Rico em sua coluna diária no portal Wall. De acordo com o que ele publicou, o autor Emanuel Jacobina investiu na escalação de um vilão misterioso, o que deve instigar o público de certa forma. As maldades desse personagem só aparecerão com clareza na segunda metade da novela, e ainda não foi definido o ator que o interpretará. A estreia da novela deve acontecer no próximo dia 16 de abril. Flávio Rico é jornalista e tem uma coluna diária sobre TV no Wall. Personagem de Mariana Santos cuida dos filhos sozinha Carla, Mariana Santos, cria sozinha os filhos Tiago, Danilo Maia e Raíssa, Dora de Assis, desde que o marido morreu durante um assalto em Malhação, toda forma de amar. É carinhosa e amiga, e, ao mesmo tempo, muito linha dura e mandona. Com medo excessivo da violência que assola o Rio de Janeiro, e ainda sob o trauma da tragédia, que afetou sua família, ela controla cada passo dos jovens e também suas escolhas de vida. Tem em Tiago seu braço direito na lanchonete Baixadas, point da galera em Duque de Caxias, onde moram. O rapaz é trabalhador e alegre, mas sim incomoda com a falta de espaço. Expor suas vontades e opiniões por conta da personalidade forte de Carla. Raíssa, a mais nova, sente ainda mais o controle da mãe. A excelente aluna do ensino médio, ela estuda com afinco para um dia se formar em direito e prestar concurso para juíza, como desejava seu pai, e Carla não abre mão dessa expectativa. A questão é que Raíssa tem talento para a música, compõe, canta e toca violão muito bem. Amiga do rapper Camelo, Ronaldo Soto, ela começa a se apresentar em eventos de rap e funk sem o conhecimento da mãe, que mal permite que a filha saia à noite. Carla também não gosta da amizade de Raíssa com Nanda, Gabriela Mustafa, que adora curtir a vida e não leva os estudos a sério. A comerciante percebe que tem algo errado no comportamento da jovem, mesmo sem muitos indícios, e tenta alertar Raíssa. Nanda sente inveja da amiga e compete com ela nas apresentações de funk, mas não tem a mesma voz nem carisma. De coração grande, Carla acolhe Rita, Alanis Guilhem, em sua casa, quando ela chega em Caxias para procurar pela filha. A comerciante é amiga da família da jovem, que acaba de descobrir que seu pai, recém-falecido, sequestrou a bebê, que ela acreditava ter morrido logo após o parto, e levou para um hospital público no Rio de Janeiro. Amparada pela família de Carla, Rita sai em busca de pistas sobre a localização da filha e descobre que ela está sendo criada na zona sul carioca pelo casal Lígia, Paloma Duarte, e Joaquim, Joaquim Lopes. Siga o TVFOCO no Instagram e fique por dentro de tudo, clique, toque aqui. Siga o TVFOCO no Instagram e fique por dentro de tudo, clique, toque aqui.